olá pessoas do youtube eu sou ariela maia e sejam bem vindos a mais um vídeo hoje vou apresentar para vocês a segunda parte aqui do meu jardim se você não viu o meu vídeo anterior o link vai ficar aqui embaixo na descrição caso você queira acompanhar vou começar mostrando aqui o cipó de são joão que está aqui na cerca da frente ele está sem flor agora porém já está começando a crescer logo logo ele vai cobrir aqui toda essa cerca e com certeza vai dar uma florada linda no próximo inverno aqui eu tenho mais um pé de coco que ainda não produziu mas que também já está bem grande que eu espero que logo logo esteja produzindo no canteiro eu tenho as vincas esse canteiro já está bem bem colorido com flores na cor pink branca e mais dois tons de rosa bem bonito bem florido tem um aqui o lambari fazendo a forração também dá um colorido bem bem interessante no canteiro olha como ele está lindo e aqui nesse outro canteiro eu tenho a lamanda amarela e já está florescendo a flor é pequenininha mas é um amarelo bem vibrante muito bonito aqui no canteiro eu tenho as maravilhas essas já estão começando a florescer tem várias cores diferentes já está começando a abrir olha branquinha com rosa essa aqui toda branquinha ali toda rosinha tem o lambari aqui fazendo a forração também aqui no centro do do jardim está o meu manacá o manacá da serra não está sem flores agora já acabou passou a época da florada mas ainda tem algumas florzinhas alguns botões para abrir embaixo no canteiro tem as minhas mini rosas na cor vermelha rosa branca e amarela está bem bonito canteiro aqui desse lado mais um canteiro com a minha alamanda roxa uma flor muito bonita ela parece um ela parece uma camurça parece que a cor da flor tem uma textura de camurça muito bonita essa flor tem vários botões para abrir logo 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 ela vai estar espetacular aqui embaixo eu tenho umas pequenas mudas de falsa íris já deu aqui algumas florzinhas olha agora já está produzindo mudas eu plantei faz pouco tempo logo logo ela vai tomar conta aqui desse canteiro fazendo aqui a bordadura tem a mini espada de São Jorge também plantei recentemente mas logo logo vai cobrir todo o canteiro e por hoje é só eu não vou mostrar o lago no vídeo de hoje porque senão vai ficar muito comprido eu tenho muita coisa para mostrar no lago quero mostrar todos os detalhes se você não quer perder não deixa de se inscrever no canal ativar aí o sininho para receber as notificações deixa aí o seu like seu comentário compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo